Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que Na vida a gente tem que entender E o nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sabe sempre tem que procurar Pelo menos eu não vim achar Obrigado Razões para viver Na vida algum motivo pra sonhar Eu sonho todo azul Azul da cor desse imenso céu Eu sonho todo azul E na vida algum motivo pra sonhar Eu sonho todo azul Azul da cor do mar Só nós aqui, ó Vai, vai que ser assim, ó Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Eu tenho muito pra contar Dizer que eu aprendi E como aprendi E na vida a gente tem que entender E o nasce pra sofrer Enquanto o outro morre de rir Mas quem sabe sempre tem que procurar Pelo menos eu não vim achar Pelo menos eu não vim achar Razões para viver E na vida algum motivo pra sonhar E ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Olha só Olha só Da cor do mar Tá louco